Depois de uma denúncia anônima, a polícia da Bahia chegou a um local onde 200 pessoas participavam de uma rinha de galo. Três pessoas foram presas. Em poucos minutos, a chácara foi tomada por viaturas. Uma denúncia anônima levou os PMs até o local. O flagrante foi feito em Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. Aqui funcionava uma casa de apostas para a briga de galos, mais conhecida como rinha. Quando a polícia chegou, 200 pessoas estavam no local. Gente que veio de outros estados para participar do evento clandestino. Os animais, bastante machucados, ficavam amontoados em gaiolas. 80 foram resgatados. Os bichos eram treinados e recebiam até anabolizantes para participar das lutas. Três pessoas foram presas e levadas para a delegacia. Assinaram um termo e vão responder em liberdade por maus tratos aos animais. A pena para esse tipo de crime é de no máximo um ano de prisão. Mas em geral, ninguém fica preso. Segundo a polícia, o tipo de punição, muito leve, não inibe as rinhas. 2.500 reais em dinheiro foram encontrados no local. Os animais agora estão sob a guarda de uma pessoa indicada pela polícia, que deve cuidar das aves até a decisão da justiça.